Mercado da bola agitado no Cruzeiro e Gabriel Verón é o nome da avessa. Jogador de 23 anos, que já foi uma das maiores promessas do futebol brasileiro, estará pintando no Cruzeiro. Um jogador de muita velocidade, dribles rápidos, que no início da sua carreira tinha uma expectativa gigantesca de todo o Brasil. O que aconteceu com o Gabriel Verón? Por que ele não se tornou o craque gigante que todo mundo achou que ele iria se transformar? O que aconteceu nessa trajetória desse garoto que estará vestindo uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro? A camisa do Cruzeirão Cabuloso. Então roda a vinheta e hoje a gente vai falar de Gabriel Verón. Então vamos lá, como vocês podem ver aí, Gabriel Verón é um garoto de muita velocidade, muito inteligente, né? É um menino que tem uma capacidade técnica incrível, uma visão de jogo diferenciada e também tem como sua característica principal aí os dribles desconcertantes nos adversários. Dificilmente quando o Gabriel coloca na frente, o Gabriel Verón, alguém consegue pegar na velocidade. Tem esses dribles aí também, né? Ele é um jogador de muita classe, fez esse golaço. Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, é um nome muito interessante, mas que teve problemas no Palmeiras. Eu vou falar quais foram os problemas e por qual motivo, pelo menos do que eu acho, que Gabriel Verón não se tornou o craque fantástico que todo mundo achou que ele iria se tornar. E quem sabe agora, em uma nova oportunidade com a camisa do Cruzeiro, ele possa despontar e ser esse craque que todo mundo pensava. Vamos lá, informações sobre o jogador. O Gabriel Verón tem 23 anos, é um atacante, com passagem por seleção brasileira, jogou no Palmeiras, jogou no Porto também, atualmente no Porto, e está vindo aí para o Cruzeiro para poder, quem sabe, fazer aí quatro cabuloso para subir de patamar mesmo, né? e se tornar aquele jogador que todo mundo achou que ele seria. O Gabriel Verón tinha 21 anos e já tinha uma expectativa muito grande em cima do jogador. Era um garoto de muito potencial, iniciando no Palmeiras. Na chegada de Abel, o menino conseguiu se despontar, conseguiu jogar muito bem, só que teve um problema. Um jogo que antecedia um clássico, ele foi flagrado em uma festa, bebendo, e isso pegou muito, muito mal mesmo. Aí o Abel fez um puxão de orelha publicamente, o que deixou o jogador um pouco cabisbaixo, o empresário também não gostou muito, e acabou que o Gabriel Verón acabou sendo vendido por um valor, assim, preço de pinga, dentro daquilo que é esperado pelo seu empresário e por todos, né? No meio do futebol brasileiro, porque era um jogador diferenciado. O menino de 21 anos com capacidade de decidir um jogo de libertadores, que não tem medo, vai pra cima, como vocês estão vendo aí no vídeo. Então era um menino muito promissor para todos. E após esse deslize na carreira dele, o Abel acabou optando por afastá-lo um pouco do time titular, ele foi perdendo espaço e daí então acabou pedindo mesmo pra sair do Palmeiras e foi vendido para o Porto. Desde então ele fez poucas partidas no Porto, não é um jogador que agrada lá. Uma decepção, aliás, para todos lá no Porto. Todos que esperavam muito desse jogador, Gabriel Verón, não conseguiu se destacar. Mas agora emprestado ao Cruzeiro, né? Essa é a informação emprestado ao Cruzeiro, ele tem aí a oportunidade de mostrar novamente seu futebol. Ele é mais ou menos o estilo de cara que dribla, vai pra cima, não tem medo. Mas não é um cara que faz muitos gols. Eu sei que a torcida do Cruzeiro preza muito por isso. É um jogador que não faz muitos gols. Ele é um atacante, ele consegue fazer muito bem a ligação, criar jogadas interessantes. Mas até então a sua principal função que seria fazer gols, ele não está conseguindo exercer muito bem. Mas fala aí, o que você acha de Gabriel Verón do Cruzeiro? O que você acha do estilo de jogador? Olha que golaço! Eu gostei, principalmente porque foi por um empréstimo, né? Então o Cruzeiro não vai investir tanto e pode ter aí no futuro uma opção de compra e aí sim poder lucrar em um jogador que deu resultado, né? Vamos esperar dar resultado primeiro pra depois poder investir a grana. Como fez com o Matheus Pereira, que já é um cara mais consolidado. Essa é a nova forma de trabalhar do Cruzeirão Cabuloso, da SAF e da diretoria do Cruzeiro. Comenta aí o que você achou de Gabriel Verón, o estilo de jogo do jogador, se te agrada. Aproveita, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho